A Conferência Nacional de Assistência Social de 2013 tem um grande diferencial que é a metodologia. A metodologia de parar de apenas deliberar, mas começar a conferir. Então essa é a grande intenção, essa é a grande quebra de paradigma da conferência, onde iremos revisitar todas as nossas deliberações do passado, hierarquizá-las, enfim, usá-las de forma adequada para a implementação do sistema único de assistência social, que passa por um momento tão importante e tão único e que a gente não pode perder, e nem perder o momento da conferência, que é um momento ímpar, um momento fundamental para que a gente consiga implementar e analisar a Política Nacional de Assistência Social. Nona Conferência Nacional de Assistência Social, de 16 a 19 de dezembro. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS.